Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos ao canal Cinema Dinosferato. Olá amigos do nosso canal de filmes, sejam sempre bem-vindos e muito bem-vindas. A dica de hoje é baseada nos escritos de Clive Barker, Cabal. Foi escrito, roteirizado e dirigido pelo gênio Clive Barker. O filme é este aqui, Nightbreed, Raça das Trevas, 1990. Eu vou falar um pouco da história do filme para vocês, mas se você ficou interessado, deixe seu like. Não é inscrito no canal ainda? Inscreva-se no canal no botão vermelho e ative as notificações, beleza? O filme é sobre um homem chamado Errol Bohm, que quem faz é o Crane Sheffer, que sofre pesadelos frequentemente com um lugar chamado Midian, uma suposta civilização perdida que é habitada por monstros e mutantes. O Errol faz terapia e confidência sobre seus pesadelos com o seu psiquiatra, o enigmático Dr. Philip Decker, interpretado pelo David Cronenberg. Errol vive uma aparente vida normal ao lado de sua namorada Lori, que quem faz é a Annie Bob. Quando começam a acontecer assassinatos na cidade, o Dr. Decker vê semelhanças entre os crimes e os sonhos do Errol, e o acusa no meio da sessão. Obcecado por descobrir o que há nesse lugar chamado Midian, que talvez não exista apenas os seus sonhos, Errol, no meio dessa história toda, acaba sendo atropelado e vai ao hospital. Lá, ele descobre um louco que conhece o paradeiro da cidade mítica de Midian. O Errol, devido aos seus sonhos, acredita ser o responsável pelos recentes assassinatos no lugar onde mora, e por isso resolve partir após ouvir o seu analista. Já em Midian, uma das criaturas da noite o ataca, cega pela fome de carne humana. Errol, depois de ser mordido pela criatura, acaba se tornando um raça das trevas também, e busca como refúgio a fantástica Midian. Raça das trevas, ou raça da noite, tem um conteúdo bem interessante e crítico, Mas há muito mais por trás de Nightbreed. Há o racismo, preconceito, perseguição, isolamento, assassinatos, principalmente um lembrete do quanto o ser humano pode ser cruel. Midian não é apenas um refúgio. Lá, o que vemos, é um povo isolado e feliz em seu pedaço de paraíso. Eles vivem em paz, mesmo com tantas diferenças e mutações, pois não há o temor natural que temos diante do diferente. Alguns atores se destacam, como Doug Bradley, que faz o Lyosberg, que é o líder da Midian, também foi o Pinhead, de Hellraiser. Há também o David Cronenberg, o mesmo diretor dos cults, A Mosca, Scanner, Sua Mente Pode Destruir, Crash, Estranhos Vazeres, Videodrome, A Síndrome do Vídeo. A trilha sonora é do vencedor do Oscar, Danny Elfman. Uma curiosidade. Saiu uma graphic novel, Raça das Trevas, e ela foi publicada aqui no Brasil também, pela editora Abril. Entretanto, a editora não foi fiel aos seus leitores, e lançou apenas 10 das 25 edições da série original. Lançada no Brasil também, a série relatava a vida de humanos envolvidos com criaturas fantásticas, habitantes de um lugar conhecido como Midian, a terra onde moram os monstros. Apesar da trama aparentemente ser simples, os personagens foram bem construídos. Há uma explicação, algo como uma justificativa, para cada um deles. Suas aparências podem causar desconforto a quem deles se aproxime, mas isso não os torna menos humanos. A maioria já foi igual a nós. Outra curiosidade. Sem data de lançamento definida no Brasil, o Clive Barker está trabalhando em Nightbreed, que irá ganhar uma série em parceria com o Sci-Fi Channel. Aqui na coleção, nós temos o DVD do Nightbreed, lançado pela Magnus Opus, que tem legendas em português, não tem áudio em português. Temos ainda o Blu-ray da América do Sul, ou da América Central, que tem legendas em português de Portugal. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado da dica de hoje. e valeu! Valeu!